Olá amigos muito bem-vindo a mais um vídeo aula do canal Info Dicas quero pedir vocês para poder se inscrever no canal curtir compartilhar tá galera e se possível indicar meu canal para se inscrever aí você vai encontrar toda a parte de informática dicas na área de multimídia tá e você pode fazer sua pergunta aí nós estaremos respondendo através de vídeo aula não esquece também de colocar de compartilhar também o meu blog vou deixar na descrição tá bom vamos começar o vídeo aula de hoje começando por como fazer para poder criar uma partição né no seu hd certo clica no menu iniciar computador né tá vendo computador só para o seguinte clicar com o botão direito você pode clicar direto lá gerenciar certo aí gerenciou você vem aqui no gerenciamento de disco clica vamos pegar um hd inteiro aqui e vamos diminuir por exemplo esse aqui que é o backup né onde eu guardo todas as minhas informações quando eu precisar formatar o computador não perco nada foto e vídeo é documentos é tudo que eu quiser guardar aqui eu posso guardar aqui o computador pode dar a pau eu venho e formato de novo mas os arquivos ficam todos aquilo tudo que eu faço que eu faço salvo aqui vídeos tudo que eu faço eu salvo aqui para diminuir você é o seguinte foi que vai clicar com o botão direito aí vem aqui ó diminuir volume certo quando você clica diminuir volume você você é que faz você que demanda aqui para que tamanho que você quer aqui por exemplo vai diminuir para 48,412 megabytes que é referente a 48 de 47 gigas certo mas essa parte aqui tá pequena que não fazer bom na verdade o tamanho total né dele é de 250 mas aparece aqui só 238 mas é de 250 entendeu nós temos aqui podemos diminuir para poder ficar com a parte funcionada com 190 mas 190 190 é muito então vamos botar aqui para poder dividir direitinho né então foi o seguinte aqui vamos botar aqui tem vamos dividir vamos dividir aqui 138 238 vai dar 115 119 certo aí você vai pegar aqui ó 119 vai ficar legal 119 certo aí você vai pegar aqui ó esse último aqui você vai apagar apagar esse aqui pronto tá vendo ficou quase igual quase igual aí você vem aqui ó 119 466 você pode mudar aqui ó 119 05 diminuir quanto diminuiu quase uma metade não tá metade metade não mas tá aqui ó 116 567 116,22 mais ou menos meio aí só foi o seguinte botar direito clicar de novo botar direito volume simples avançar 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 aí você pode mudar o nome do a tem as opções que você pode mudar aqui botar aqui ó disco c você pode colocar colocar aí você pode colocar aí colocar aqui avançar avançar concluir ó apareceu já o disco z ó tá vendo disco z já aparece aqui ó na descrição aqui ó tá vendo ó ó ele aqui ó disco z tá vendo não volume z certo tá aí galera muito obrigado aí por assistir o vídeo aula eu tô contando com vocês vai poder compartilhar curtir salvar os favoritos favoritos e podem comentar à vontade fazer perguntas que nós estaremos respondendo aí tá é com vídeo aulas pode fazer essa pergunta qual for sua dúvida na área de informática nós estamos aqui mesmo para poder ensinar forte abraço até o próximo vídeo aula se Deus quiser fui e aí e aí e aí e aí